E aí galera do YouTube, seja bem-vindo de volta ao meu canal, quem fala é o Mathieu e estamos de volta com Backpack Battles. E hoje eu vou tentar pegar prata como piromancer, eu já tô como prata no Berserker, vou tentar pegar prata como piromancer. Vamos lá ver se eu consigo fazer, ver se eu consigo fazer uma ou duas batalhas, vamos ver o que vai rolar pela frente. Então vamos ver o que nós temos, eu já posso pegar a vassourinha, seria interessante né? Vou pegar a vassoura assim, vou colocar esse carinha aqui, posso colocar assim ó, aí esse cara pega nos dois. Começa a batalha, cada arma ganha mais um de dano, o mais interessante é que eu vou botar o carvãozinho aqui também. Esse aqui vira tocha, deixa assim, vai virar o carvão queimado, o que mais que eu posso colocar aqui, que é esse aqui, esse aqui. Eu ganho dois no início, eu vou pegar o espinho, eu ganho no começo da batalha um spike, bora lá. Vou pegar o primeiro ataque. Ó, acho que vai dar bom. Lembrando que esse aqui, ó, ganhamos de boa. Primeiro perfeito. Lembrando que a mochila dele, a mochila dele é esse aqui ó, 9 slots. Eu gasto 1 de gold pra ter 1 flame. E eu posso ter 5 de HP máximo pra cada fogo, item e dentro dele, tá? Então esse aqui é considerado um item de fogo, vou colocar pra cá. Então ele tá aqui, acho que pode contar com o meu fogo. Eu posso pegar um desse aqui também? Posso né? Deixa eu só botar a espadinha aqui. Agora eu posso botar aqui? Eu acho que vai virar tocha, teria que ter... Teria que ter... Teria que ter colocado o carvão direto aqui. Tá? Vou pegar mais um desse, eu tenho 9 ainda. Outra espada? Não, tem uma ali, tá bom. Deixa eu puxar aqui pra ver o que vem. Hum, tem mais uma mochila. Vou botar essa mochila aqui ó. Aí eu boto esse escudo aqui, pra juntar com esse. E... deu. É isso aí, bora botar aqui. O cara veio com 2, escudo. Tem esse luck aqui que dá mais crítico. Vamos acelerar aqui. Ó, mais uma vitória garantida. Perfeito. Lá o escudo vai se difundir. Beleza. Tá, agora aqui. Posso fazer... Essa espécie aqui é bom, hein? Isso aqui é bom que ele junta. Ah, ele juntou com fogo. Esse aqui eu posso juntar com esse aqui também, vou fazer uma farra. Interessante fazer a farra. Criar a farra pra cada turno. Eu... É... Extrair um item, né? Eu extrair um item, é interessante. Isso aqui que me dá. Então, precisa prevenir 4 de damage. Remove stamina e ganha 3. Um ataque melee. Cada vez que eu ataco, acontece isso. Isso aqui não é tão bom assim, esse escudo, né? Eu poderia substituir esse escudo. Tá, isso aqui me dá mana. Não sei nada que usa mana aqui agora, né? Tá, para lá. Meu uso de stamina tá muito alto. Vamos ver, ó. Tá difícil. Opa, aqui. Mais uma. Não foi pouco. Mas ganhei também mais uma. Bora lá. Ó, vai fundir aqui. Vai virar pá. Beleza. Virou a pá. Aqui. Pega essa bag. Pega, né? Tá, o que mais que eu tenho aqui? Carvão. Vou tentar transformar essa espada em carvão. Isso. Focha. Tá, deixa eu tirar esse escudo daqui. Aqui, beleza. Vai virar tocha. Aí eu posso botar aqui dentro mais um item de fogo. Então, bota o carvão aqui. Tá, o que mais que eu posso fazer aqui? Posso botar isso aqui. Pronto. E daí, para cada vez que eu entro, a realidade muda. Esses foguinhos eu posso colocar ao redor aqui. Beleza. Lembrando que cada foguinho eu ganho o hit, né? E todos os itens trigão mais rápido. Bora lá. Ó, pá. Quando eu vou entrar na próxima rodada, ela vai me dar... Aqui, ó. Piromancer contra Piromancer. Ele tem uma espada só. Vamos ver. Ó. Ela vai ganhar. Porque ele tá... O hit dele tá mais rápido. Ele tá atacando mais rápido do que eu. Perdi uma. Ó. Fundiu. Virou a tocha. Aqui. Agora vai pegar o carvão e virar uma burning. Uma tocha de fogo, né? Tá. Eu tenho 10. O que eu posso pegar aqui? Posso ver se tem gema. Eu vou usar de 12. 12 pra pegar esse aqui. Mas posso perder esse escudo, que esse aqui é melhor. Hungry Plate. Meu consumo é médio de estamina. Esse aqui custa só 1 de estamina, né? 7, 13. O Gubber é bom. Cada ativação eu curo por 9. O que eu tenho de ativação aqui? Eu tenho esse de ativação. Esse é assim, ó. Que é Far. Que é a partiva a cada... 2 segundos. 1.4 segundos. Esse aqui ele me dá gema. Eu vou comprar esse aqui. E o Guller. Esse aqui eu vou travar que eu quero pegar na próxima. Bora lá. Estamina de uso tá médio. Eita, esse aqui vai ser complicado. Não tem muito ataque. Ah, mas deu boa. O foguinho aqui me ajudou bastante. Então agora fundiu aqui. Burning Torch. Tá, hit. Beleza. Tem pouco custo de estamina. Minha 2 de foguinho. E na... Quando acerta tem... 30% e ganhar mais um de dano. Ah, bom. Se eu tiver 15 de foguinho dá mais 2 de dano ainda. Beleza. Tá. Eu queria pegar... Essa botinha. 13, 9. Dá 10. Eu queria pegar isso aqui, ó. Cadê eu junto? Eu junto e crio uma adaga de fogo. É isso aqui. Eu movo pra cá. Eu queria trigar aqui. Ah, não. Codal que era 3,5. Ah, só no início. É. Então é melhor deixar assim. É. Eu precisaria mais a mochila. Ah. Diminuir o healing do oponente. Pode ser. Tem mais alguma coisa. Tem isso aqui, ó. Aqui. Beleza. Vou juntar essas duas. Pra comprar aquela espada ali. Seria bom, né? Vou botar aqui. Pra essa aqui se transformar na adaga de fogo. Ó. Isso aí, ó. Ah, é mochilinha ainda pra ajudar. Boa. Então eu boto isso aqui de volta. Ó, tu desce. Ou eu desce. Pronto. Bora lá. Eu tô com quantas vitórias piramância contra piramância. Foi. Ganhei mais uma. Boa. Quatro troféus. Tem quatro vidas ainda. Tá de boa. Tá. Vamos lá aqui, ó. Ele escavou e me deu essa pedra aqui, ó. Pocket Sand. Vamos ver o que vai acontecer isso aqui. Eu tenho essa espada que eu quero comprar. Quanto é que eu poderia colocar essa espada? Três. Eu vou comprar essa espada aqui. Porque o meu custo de mana tá baixo. Esse aqui, ó. Não. Estamina. Estamina não conta. Eu posso juntar com essa aqui, ó. Onde é que eu vou colocar essa armadura? Onde é que eu vou colocar essa armadura? Tá. Vou vender isso aqui. Vou vender isso aqui. Aí eu compro essa armadura. Se eu vejo no lugar, vou colocar. Isso aqui continua reservado. O que que eu mudei aqui? Isso aqui ficou fogo. Eu tenho aqui a 30% de chance de colocar o item. Só que eu vou trocar aqui, ó. Preciso de um cooldown melhor. Então esse cara eu boto aqui. E esse eu boto aqui. Beleza. Bora lá. Bora, bora, bora. Opa. Ganhei mais uma. Boa. Com 15 de debuff ainda. Ganhei uma vidinha de volta. Boa. Tá. O que que eu vou botar aqui de... O que que isso aqui faz? Start Battle. Eu perco 50% do HP. Aí eu ganho 50% de vida. E volto invulnerável. Tô ao morro mais rápido, mas eu volto logo. E na reencarnação eu dou 5 de dano. Pra cada item de fogo. Pra cada item Dark. Isso aqui o que que é? Ah, eu teria que ter um dragão, mas eu não tenho dragão. Tá. Ah, até esqueci se eu fosse focar no dragão. Beleza. Esse aqui se eu for focar no gelo. Não é o caso. A cada 3 segundos. Tá. Esse aqui se eu fosse trabalhar com geração de mana. Queria que pra cada uso de mana. Eu ganharia 2 fogo. Como eu não tenho mana. Eu não tenho nada que gere mana aqui. Tá. Esse aqui que que é. 25 de chance de buff de proteção. Tá. Remove os buff de proteção nosso. E os buff do oponente. E itens sagrados. Ativem, tá. Eu não tenho item sagrado também. Então eu acho que vou pegar esse aqui, ó. Isso que eu achei interessante, cara. Apesar de eu perder esse 50% de vida no início. Eu volto mais forte depois. Tá. Peguei esse. Vamos ver esse aqui de novo, cara. Esse aqui eu já tenho. Esse topaz. Vou pegar. Minha mochilinha. Opa. Boa. Essa mochila é boa, cara. Ela dá estamina. Tá. Então aqui. Deixa eu ver o seguinte agora. O que que eu vou fazer. Vou colocar esse aqui. Esse aqui eu vou tirar. Esse aqui eu vou gerar aqui. E eu vou colocar esse aqui, ó. Se esse tudo cai fora. Vem aqui. Aí eu volto. Para gerar a armadura de sol. Beleza. E esse aqui. O que eu poderia colocar. Eu tenho 8 de grana. Um pouco mais arrolado. Porque esse é mais uma mochila. Não veio. Mais um carvão. Carvão. Para que que serve o burning coal? Interessante o burning coal. Vou botar aqui também, ó. Eu vou ter 2 burning coal. Ele tinha que estar junto desse para gerar, né. A gente troca aqui, ó. Pronto. Tá. Eu tenho 5 de grana ainda. Vem de vários identes para vender. Cara. Isso aqui eu vou tirar da reserva, tá. Aí, ó. Tá. Veio a fênix. Ó. Quando a fênix ataque. Eu perco 10 de vida. Mas que interessante, ó. Quando eu caio. A fênix, ela me ativa de volta. Só que ela é um Y. Posso pegar essa arma aqui. Essa arma aqui. Eu tenho que ter espaço vazio. Que para cada espaço vazio na frente. Ela destrói a armadura do oponente. Tá. Eu vou vender o escudo. Que eu não vou querer mais. Dá 4. Eu vou vender um foguinho. Vou vender um foguinho. Vou comprar esse aqui, ó. E eu coloco aqui. Aí no início eu ganho 2 de vampirismo. Para cada vez que eu ataco, eu recupero vida. Isso aí. Vamos ver. O cara tem um dragãozinho aqui. A stack dele é com um dragão. Bora, bora, bora. Vamos acelerar isso. Oh. Foi para 160 de gente ponte, cara. Boa. Tem mais uma. Beleza. Aqui é o raid. Aqui é para esconder. Ver o que aconteceu. Ó. Virou a armadura do fogo. Aí agora aqui, ó. Considera que os itens de fogo também são sagrados. E aí eu ganho para cada item de fogo, 1.070 de escudo, mais um foguinho para cada item de fogo. Beleza. Boa. Então deixa eu ver. Eu tenho mais essa mochila de poção. Vou botar aqui por enquanto. Depois eu vejo se eu mudo de lugar. Essa espada aqui eu não vou querer. Tá. Deixa eu ver. Eu tenho que cercar isso aqui de fogo. Deixa eu tirar isso daqui. Mover tudo isso aqui mais para cá. Colocar esse aqui aqui. Criou um cerco de fogo ali. Tá. Esse aqui está ligado ali ainda. Mais uma mochilinha aí. E a bem, cara. Vou colocar na armadura esse aqui. Na mochila eu ganho aqui. Boa. Tá. Tem mais um foguinho aqui. Ah. Foguinho que eu quero ligar com esse, cara. Tá. O que é que esse aqui faz? For each fire item. Vou encher de fogo aqui, ó. A armadura vai ganhar 5. Isso. Vai ganhar 5. Tá. Será que eu tento rolar? Vai ser mais um item de fogo. Vou achar mais um aqui. Ver esse aqui. Esse aqui eu posso chutar com esse. Esse aqui é bom, cara. É. Eu vou pegar ali, ó. Tá. A cada 5 segundos dá dano de fatiga. Eu gostei desse. Isso aqui eu vou colocar onde? Vou colocar aqui. Onde é mais que eu tenho item de fogo? A mochila. Tá. Vou ganhar 6.30. 30. 30. 30. Esse aqui não é de fogo. 1. Fechou. Bora lá. Opa, o cara tá com um flame whip aqui, ó. Ó, vou perder, cara. Por que que eu perdi aqui? Deixa eu ver. Ele tá com esse aqui. Ele tá com o dragão. Nossa senhora, o dragão não custa nada. Ô, os dragãozãs top. Deixa eu ver aqui com o que que foi que me matou. Ah, foi o dragão que me deu dano. É. Vamos lá. Perdi mais uma. Para lá. Ó, mais uma mochilinha. Esse cara conseguiu juntar com alguém? Não. Tá, deixa eu botar esse fogo aqui. Esse aqui. Esse aqui é pra mana. Tá, esse aqui eu não vou querer. Vem porque eu não tenho nada lá. Então eu tenho 4 de espaço ali. Agora eu posso botar o bichinho aqui. Deixa eu botar isso aqui perto de coisas que trigam. Deixa eu descer. Essa mochila aqui. É 4. Isso aqui, no início da batalha. Isso, que eu quero juntar os dois. Beleza. Tá, esse aqui. Se eu inverter. Esse cara aqui, ele trigga cada 1.4 segundos. Acho que vai ter assim, ó. Esse aqui o que que dá? Tá, cada vez que eu acerto, ele trigga. Beleza, acho que vai dar bom assim. Eu tenho um alinho aqui. A cada 4 segundos eu ganho 3 escudos. E chance de remover um vampirismo. É, mas eu não tenho espaço pra colocar ele. Se eu juntar esses dois aqui, o que acontece? Cadê a cartinha? Aqui, ó. Reflect 2 pra cada item único, legendário e godly. Tá, eu não tenho. Então eu não preciso comprar esse outro ali. Esse aqui eu acho legal, cara. Esse aqui, ó. A cada 2 segundos e meio, eu curo por 5. Mas eu não tenho mana, então não me adianta. Esse cara aqui me dá mana. Tá, não. Vamos rolar mais um aqui. Eu vi a Fênix de novo. A cada 3 segundos. Hum, fica interessante. Deixa eu gravar ele aqui. Pra quando tiver grana e lugar eu compro. Deixa eu vender essa aqui. Deixa eu puxar de novo. Ó, veio uma mochilinha bacana. Me dá escudo essa mochila. Onde é que eu poderia colocar essa mochila? Se eu colocar aqui. Posso colocar esse cara. Mas esse cara me dá o quê? Tá, vai me dar mana. Não me adianta de nada ter a mana. Vamos colocar essa pedrinha. Pode ser. Deixa eu puxar mais um aqui. E essa poção. Não, para lá. Vê o que vai dar. O cara tá com... O Carrot Clobber. Com cenourinha. Opa, tá 200, cara. Vamos acelerar aqui. Acho que essa tá no papo. Boa, mais um troféuzinho. Ó, se juntou. Agora esse aqui ficou o quê? Legendário. Ele é um pet. Eu ganhei 2 de vampirismo. E... 6. Eu roubo 10 de vida. Incrementado por cada vampirismo. Então isso aqui é interessante. 6 ativações e eu roubo a vida. Então tem que ativar mais rápido ele. Tá? Tem mais foguinho. Isso aqui é legal para pedras. Para arremessar pedras. Tem segundo. Tem cooldown. Vamos para aqui. Vamos rolar. Tomar mais uma mochilinha. Aí eu posso tirar esse aqui. Para trigar esse aqui mais rápido. Na verdade eu posso fazer assim, ó. A faca aqui. O que ele tá apontando para lá? Ah, tá. Para gerar um carvão de fogo. Se eu botar aqui, ó. Tá? Aí essa parte eu posso botar aqui para cima. Aí ele vai trigar junto ali. Só que esse cara aqui ficou perdido. Esse cara aqui ficou perdido. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra mochila de dois. Não, não tenho. Puxa aqui de novo. Não, nada. Posso colocar aqui, ó. Aí esse cara eu boto aqui. Isso. Não. Isso. Vai virar tocha de novo. Beleza. Tá? Ah, esse foguinho eu trago para dentro. Não vou estar aqui, ó. Bom. Agora eu tenho um bocado de fogo ao redor. Esse cara eu quero manter aqui. Essa pedra aqui. Ela se transforma. Ela junta. Esse aqui que eu não usei ainda para nada. Eu terei que colocar aqui. Isso aí. Isso aqui eu vou jogar fora. Para vender. Sete. Deixa eu puxar mais uma aqui. E veio uma Flowered Ruby. Posso colocar aqui, ó. Para ele expandir esse Ruby. E mais uma. Ah, mais uma mochilinha. Ah, essa mochila eu vou colocar aqui. E vou puxar esse cara, ó. Ah, tô sem grana. Aqui, ó. Aí. Essa... Fira-se de fogo, né? Se eu botar esses dois aqui, ó. Vai virar Hero Sword. Tá, vamos ver. O que vai acontecer. Só que aqui tá Very High. Posso me dar mal por causa desse Very High aqui. Tá, vamos ver. Tá, o cara tá bem equipado, cara. Ó, fico sem estamina para atacar. É isso aí, ó. Fez de feio. Também que eu acho que vai fazer defeito de qualquer jeito. Ó. Transformou aqui. Agora eu posso transformar em uma Burning Sword. É isso aí. Por que que eu reservei isso aqui? Tem que ficar 3 segundos eu ganho um coraçãozinho. Aí você precisa colocar isso. Tá, só preciso dar um lugar para colocar ele. Deixa eu comprar aqui. Aí o outro. Ah, deixa eu vender. Não tem espaço para colocar. Onde é que eu poderia colocar isso aqui? Não precisa de mais uma mochila. Ah, que saco. Acho que vou perder de novo essa próxima. Nossa, quanto fatinho que ele tem. Perdi, 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 fez. Não, ainda não. Eu ganhei ainda. Ah, perdi na fadinha. Puta, pariu. Boa, assim. Aí eu posso... Se eu trouxer ele para cá. É isso aí, ó. Aí esse aqui... Não, fica. Esse aqui eu boto aqui, ó. E esse aqui eu boto para cá. Aí tem esse espacinho. Aqui fica fogo ao redor. Beleza. Opa, mochilinha. 4. Boa. Agora eu posso botar esse aqui aqui. E aí se juntar, ele vai se transformar no Darkness. Será que eu quero? Deixa eu ver. Cadê o coração aqui? Aqui, ó. Heart of Darkness. A cada 4 segundos, rouba 2 Buffs. E triga rápido para cada Dark Item. E aí usa 7 coraçõezinhos para ganhar máximo de 80 HPs. Hum... Pode ser. Gostei. Então vamos lá. Vou deixar de se transformar em Darkness aqui. Esse aqui eu tenho algum Buff? Não. Esse aqui sim. Eu tenho 10 de grana. Aqui, posso colocar aqui e puxar isso para cima. Só para juntar. Ah, eu tenho esse espacinho. Ah. E tem aqueles dois espacinhos ali, ó. Essa poção serve para quê? Se eu tenho até 20 debuffs, eu consumo isso aqui e tiro 10. Boa. Acho que é isso. Bora lá. Oxa. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esse ataque aqui. Ah, ele é um Berserk. Ele vai virar, pegar o escudo. Já foi. Oh, ganhei fácil, cara. Boa. Ó, tudo se transformou. Aqui foi juntado. Tenho mais foguinho para usar. Poderia botar mais dois ali embaixo. Esse aqui eu posso botar aqui, ó. Mais foguinho. É isso aí, ó. Tá, deixa eu ver como é que eu posso fazer. Esse cara está terminando com esse, com esse. Tá, vou dar uma monitorada nesse trigger aqui. Ver como é que tá. Ah, tá. Precisa, ó. Estamina, cara. Eu regenero um. Estou gastando dois. Essa pá eu podia tirar daqui essa pá. Eu vou colocar o que aí no lugar da pá. Tá, eu vou tirar a pá daqui. Vou botar esse cara assim, ó. Inverte esse. Eu quero colocar esse aqui, ó. Teria que ficar aqui assim, ó. Deixa eu ver a estrelinha pra quê. Pra cadeia tendo fogo. Isso aí. Aí, essa aqui a gente pode botar aqui. Não, essa fica onde tá. Essa aqui que a gente tira e bota aqui, ó. Aí, esse aqui vem aqui. E esse aqui vem aqui, ó. Não. O que ele tá dizendo ali? Ah, pra cada Dark Item. Um Dark Item tá lá em cima. Ó. Tá, eu vou arriscar com isso aqui. Pra que serve o carvão ali? Dark Lantern. Ah, deixa eu ver como é que eu vou alinhar aqui agora. Um item Dark é esse que eu tenho? Assim, né? É, tá. Então ele fica ali. Eu tenho que encher de fogo ao redor aqui. Beleza. Esse aqui. Vou colocar aqui. Que daí os dois pegam. Isso. Esse cara aqui, ó. Posso girar assim. Esse joga pra cá. Preciso do item de fogo aqui. Aqui. Ah, aqui eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é cada vez. No início da batalha, não. No início da batalha não dá. Se eu pegar um ponto seis, um ponto quatro. Ele tem que ser assim, ó. Tá. Esse aqui eu não quero mais nada. Deixa eu rolar aqui pra ver se é uma mochila. Beleza. Tá. Se vem a mochila. Vou fazer assim, ó. Deixa eu trocar tudo aqui. Esse aqui também tem de fogo. Vou pegar essa mochila aqui. Esse aqui ele triga no início da batalha só, tá? Então eu não quero. Bota esse pra cá. Aqui. Beleza. Essa aí é essa arma aqui que triga a cada seis e a cada três. Eu boto aqui. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Esse aqui eu boto pra cá. E eu preciso de itens de fogo agora. Tem aquele ali de oito. Só um, cara. Se eu botar a paz de volta aqui, ó. Pra very high de novo. Ah, tira essa paz. Vem aqui. Você vem aqui. Isso aí, ó. Agora tá trigando aqui, trigando ali. Ah, ele trigarraba pra cada aqui. Boa. Então um tá combado com o outro aqui. Tá. Tenho nove de grana. Deixa eu tirar o restante aqui. Pra cada arma ao redor. Pra cada arma ao redor. Caraca, 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 caraca. Tá, posso colocar aqui. Fogo aqui e esse aqui. Pronto. E esse aqui. Aqui tem um cantinho de fogo que eu posso colocar. Tá, tem as armas ali. Tá, se eu ganho cinco foguinhos, essa arma e as outras ganham mais um de dano. Boa. Tá, eu vou pegar esse aqui, ó. Que esse aqui, item de fogo. Se eu chegar a quinze. Quatro próximos são críticos. Boa. E pra cada spike que eu tiro, eu ganho mais um de foguinho. Só posso colocar aqui, ó. Tá, e agora eu tenho poções. Vou pegar essa poção aqui. Essa aqui. Essa aqui. A cada oito segundos eu limpo um buff. No item randômico. Tá, o healing do oponente é reduzido. Acho que é isso. Bora lá. O cara tem um caldorão, caldeirão ali. Ganhei fácil também. Oh, boa, boa. Esse foguinho aqui tá top. Tá, aqui vamos com esse aqui. Óbvio, né? Aqui eu ganho mais dois, vinte e dois só. Eu já chego no prata. Mas eu vou tentar aqui com quatorze eu também consigo. Só que eu posso conseguir mais. Então vamos pro item de sobrevivência. Ganhei mais um pontinho de vida. Beleza. Tá, essa espada é boazinha, hein? Lightsaber. Ah, que claro. É sagrado esse aqui. Mana Orb. Cada vez que ativa, tem 50% de chance. Tá. Não tem nada que eu quero aqui nessa rodada. Deixa eu rolar mais aqui. Ó, veio mais um desse. Isso aqui. Ah, randomicamente ganha mais um. E remove dois oponentes. E eu remove o stamina do oponente. E ele trigga 10% mais rápido. Se fizer assim, ó. Olha só quanto. Quanto trigger que dá. Eu não tenho mochila pra isso. Né? Eu tenho mochila. Que ela me dá mais sete de proteção. Tem mais um foguinho. Vou pegar pra colocar aqui. E aqui se eu colocar no ar, ela ataca mais rápido. Sim, pra isso. Colocarei aqui. 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 Pronto. Eu viro um topaz regular. Essa aqui. Que é onde é que eu posso colocar? Aqui é um Flower Rubi. Flower Emerald. Tá. Tá. 15% de chance de resistir. Healing. O healing é reduzido. Tá. Beleza. Na mochila eu ganho 5. Roubo 6 a cada 5 segundos. Ah, depois 5 segundos, né? Então eu tenho 9 ainda. Vamos rolar mais um pouco aqui. Esse aqui. Cara, eu já tô com médium ali. Tim. Hum. Esse aqui é interessante. Cara, na arma que vai tá aqui, ó. Ela vai ganhar ponto. Gostei. Esse cara eu vou jogar pra cá. E essa arma eu boto aqui, ó. Aí essa arma aqui, ela vai ganhar... Que ela também... Que mais ataca? Ela ganha 27 danos. Boa. Só preciso de um espacinho pra esse aqui agora. Posso jogar essa pedra? Pronto. Tute pet topaz. Hum. Tá bom, hein? A cada 2 segundos que ele trigga. Gostei dessa, hein? Combo bem com... Com... O golpe de sangue. Vamos lá. 260. Ah, eu tô usando isso aqui, cara. Ó, meu healer é muito bom, cara. Olha só. Meu heal tá muito bom, cara. Que doideira. Tá, bora lá. Tem que sobreviver mais 3 rounds. Boa, boa. Mais um foguinho. Aqui se juntou. A arma atacar 20% mais rápido. Boa. Tá, deixa eu ver que eu posso pegar aqui. Tô sem espaço. Cara, não quero isso aqui. Desreservei. Deixa eu rolar aqui pra ver se vem... Mochilinha boa. Essa mochilinha vai dar mais um de estamina. Tá, é onde é que eu poderia colocar essa mais um de estamina aqui? Já sim, por enquanto. Aqui, ó. Eu tenho mais dois de fogo aqui embaixo. Então eu posso botar esse aqui. E esse aqui, ó. Esse aqui tá full. Não, esse aqui não é de fogo? Ah, esse aqui é um topaz. Mas é assim, ó. Pronto. Tá, tem mais um espacinho. Pra ser a safira. Não me serve pra muita coisa. Já tem esse outro gobert aqui, ó. Que eu posso combar com o quê? Posso combar com outro. Ah, deixa eu... Não, deixa eu travar. Deixa eu rolar aqui. Veio isso aqui. Não serve poções. Ah, eu curo 11 e limpo 4 vampiros. 11 e limpo 4 vampiros. Isso aqui. 15 de vida pra 30 de escudo. Eu posso combar com isso aqui. Deixa eu ver se eu vim alguma mochila. Vê aí, beleza. Tá, agora eu consigo fazer isso aqui. Aqui, ó. Eu boto aqui. Ah, agora faltou grana. Tchau, pá. Aqui, ó. As poções, elas... Elas combinam, tá? Então quando eu chegar... Ah, 45 de escudo, foi isso que eu entendi. Eu converto 15 de vida e transformo e já lanço isso aqui também. E eu boto essa pedrinha aqui. Ah, são duas. Tem mais um foguinho. Esse foguinho eu poderia colocar onde? Não sei. Eu vou comprar. Bora lá. Mais uma. Mais um combate. O cara, tem isso aqui. Isso aqui é punk. Isso aqui, quando ataca. Vou acelerar aqui, mas a minha cura tá muito boa, cara. Tá combado com o bom pra caramba. Quando eu morro, eu ainda volto mais forte, cara. Isso aqui realmente é bom, cara. Isso aqui realmente é bom. Eu não sabia que poderia ser tão bom. Pronto. Agora aqui tá cheiaço. Mais um de foguinho pra cada hole. Boa. Aqui também tá cheio de foguinho. Deixa eu ver o que mais que eu faço aqui. Eu tenho 14 de grana. Ah, eu não preciso. Essa função aqui é boa. Deixa eu rolar aqui. O que que veio? Veio esse outro carinha aqui, que é de fogo. É. Vou pegar dois desses. Beleza. Se eu combate com o escudo, o escudo vira... Deixa eu rolar aqui. Ah, mais uma mochilinha ali. Um bônus ainda. Tá aqui no cantinho. Isso. Rebota os dois foguinhos aqui. E esse aqui fica travado. Beleza. Bora lá. Ó, cara. Tem duas poções. Tem esse carinha aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Ah, de novo. Vem aí. Tô bombado demais ali, cara. Aí, ó. Ganhei os três. Fechou. Acabou. Terminamos o ataque. Não, tem mais um ainda. Tem mais um. Tá. Deixa eu ver se vem alguma mochila. Não tem mais espaço, cara. Ah, aqui, ó. Os itenzinhos. Não sabia dessa. Porque os itens dentro... Trigam mais rápido. Eu tenho esse passarinho aqui. É um pet. Tá. Pet eu não quero. Os itens aqui dentro... Trigam mais rápido. Tá. Essa aqui tá combado com a arma. Chipé de topaz. Tem mais muito o que fazer aqui, cara. Vou comprar esse escudo aqui. Vamos ver se vai vir... Se vai vir alguma outra coisa aí no próximo round. Vou ver que eu tô botando fogo, né? Agora foi. Vamos ver. Ó, agora dei muito mal. Minha vida foi lá em cima, cara. Vê se que vocês viram que eu perdi a armadura. Perdi. Acabou. Então, faltaram duas. Tinha vários troféis. E aí, conseguimos pegar prata. Boa. Isso aí. Feito. Pegamos prata com piromancer. Beleza, pessoal. O objetivo concluído. Obrigado por ter sido o vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse combate. Vou tentar no próximo pegar com outros. Tá, talvez esse aqui, ó. Esse aqui tô com 46 de prata. Vou tentar pegar prata com esse aqui também. Beleza, pessoal? Comentem aqui embaixo se vocês acharam. Se inscrevam se ainda não for inscrito. E é esse aí. Obrigado e até mais.